Olá gente, bom dia, boa tarde para alguns. Então, a gente trabalha agora recentemente com o serviço de assessoria para essa clínica e essa clínica é uma que não tem muita experiência com brasileiro. Inclusive, o primeiro paciente que eles atenderam foi o nosso Jared, que até nós fizemos um vídeo com ele, um encontro com ele e nosso escritor em São Paulo, onde ele detalha tudo como que foi. Vocês podem acessar para esse vídeo em nosso canal de YouTube, Guia na Turquia, também. Então, por esse motivo, ainda a gente não tem um arquivo de fotos de pessoas que fizeram uma cirurgia como essa clínica a Amartzais do Brasil, né? De outros países, eles têm, até inclusive umas vezes a gente compartilhou as fotos e os telefones de alguns dos pacientes deles que foram com muito sucesso. Então, se alguém quiser falar, comunicar com esses pacientes que liberaram, eles compartilharem as informações deles, a gente pode repassar novamente esses telefones e contatos desses clientes, pacientes, tá certo? Outra coisa, inclusive, importante é que toda cirurgia é uma individualidade. Depende da pessoa a pessoa, depende da circunstância do calvície da pessoa e idade da pessoa e da parte da nuca da pessoa. Então, é bom cada um fazer uma avaliação e não enganar pelas fotos apresentadas e porque nós não sabemos o que ele era ou o que essa pessoa era. Então, estamos à disposição, com toda sinceridade, com nosso escritor em São Paulo, com nossos contatos de São Paulo e de Istambul e falamos. E vamos planejar tudo com calma, com cuidado e com cautela mesmo, tá bom? Obrigado!